O crime não compensa? Comentário Pastor Tom Mastronco No caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que preserva da morte. A retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Quase todos os dias a televisão reporta ocorrência de criminosos que trocaram tiros com a polícia e acabaram feridos, na melhor das hipóteses, e até mortos. Aí então chove gente acusando os policiais de força excessiva e até de execução, esquecendo-se que o bandido, se pudesse, teria matado todos os policiais que o perseguiam. De qualquer modo, havendo excesso de força ou não, algo é imutável. A escolha do bandido pela vida criminosa o colocou diante da troca de tiros com homens da lei. E ele não é uma vítima inocente ao ser abatido. Pensando nas consequências de atos ilegais e criminosos, Salomão encoraja seus leitores a buscar o caminho oposto ao do criminoso, a fim de encontrar um rumo também contrário ao triste fim de muitos bandidos. Ele diz que a prática da justiça pelos homens acaba por lhes garantir a vida. É óbvio que homens justos também morrem, muitas vezes nas mãos de criminosos injustos. Entretanto, o assunto do texto são as consequências da justiça e da injustiça. Nesse sentido, o homem íntegro não costuma receber os infortúnios produzidos por uma vida arriscada e desonesta, pois a retidão o protege. Devemos lembrar que nos dias antigos, muitos crimes eram punidos com a morte, razão pela qual esse texto faz mais sentido à luz de tal realidade. Homens que matassem outros ou que traíssem seus reis estavam diante de uma possibilidade quase certa de que acabariam mortos. A injustiça e a impiedade sempre foram causas da derrocada do pecador. Quanto aos justos, isso é bem diferente. Sua justiça está ao seu lado e o preserva da morte, seja por não merecer a punição capital, seja por não se envolver com pessoas ruins que podem acabar com sua vida diante de qualquer revés ou mudança de humor. O homem justo não deve às autoridades e não anda perto dos maus. E por que o faria, se o custo da injustiça é normalmente bem maior que seus lucros? Enriqueça seu conhecimento teológico e doutrinário. Em nosso site, você encontra o comentário completo de todo o livro de provérbios e de outros livros da Bíblia, além de textos e sermões inspiradores para a sua vida e a de seus familiares. Visite-nos em igrejaredencal.org.br Aperto de São Paulo Aperto de São Paulo Aperto de São Paulo